Mano moçada, é nesta sexta-feira, dia 7 de abril, no Parador Pub, grande show com Marcelo Caminha, um dos maiores instrumentistas da atualidade, um baita show para tapas de região, pega tua família e vem pro Parador, é sexta, dia 7 de abril, às 22 horas, no Parador Pub. Como é que é o movimento na estrada aí, Naná? Oi, agora na época da coleta é bem pesado, é bastante. O senhor tem visto o movimento com os carros com velocidade muito alta? Sim, isso aqui às vezes passa em alta velocidade, inclusive há tempos atrás aqui naquela esquina ali, já deu vários acidentes ali, já deu vários acidentes, o senhor já presenciou alguns acidentes? Já, e até esse dia comigo mesmo também, eu vinha de lá pra cá, tinha dois carros estacionados no lado ali, ó, e um cara que mora ali, saiu de ré na preferencial aí sem prestar atenção, entrou na frente do meu carro ali, ó, cheguei a tocar no puxador do carro dele, ó, achei que ia danificar a lateral do meu carro mais forte, acho que pegou só na roda dianteira ali, não deu nada, mas podia ter sido pior. O morador aqui da Avenida Camacuã tem presenciado o carro em alta velocidade, fazendo aqui na frente? As vezes passa os carros correndo de lá pra cá, entendeu? As vezes passa devagar, mas tem vezes que eles passam correndo. Ah, com relação aqui, o morador bem na frente aqui, ah, como é que fica assim, por exemplo, as crianças que, que criança pequena, que tu acha, tu acha que isso é perigoso, não é? Acho que é perigoso para as crianças pequenas, os carros que andam correndo. Tem presenciado algum acidente, tem visto alguma coisa, assim, alguma coisa, assim, de risco que tu tem visto, não? Por enquanto não. É, mas eu acho que tinha. Por causa da velocidade? Sim, é. Mas eu acho que seria o certo, porque é muito, é muito mesmo, ah, é muito... E essa rua aqui, essa rua é muito perigosa. Sabe, e eles não respeitam, assim, ó, eles não respeitam, assim, ó, se tem uma criança, eles, eles vêm e, né, eles não diminuem, sabe, Saber, então, essa velocidade que tu vê, é que eles continuam. Coloca o pessoal aí, para a gente botar até uma caída de pneu aí, porque precisa ver se tu ficar daqui a pouco aqui, pra, que eles estão vindo da granja, aí quando eles voltam, cara, o pau pega no caminhão mesmo aí. Tá tendo bastante motos. Aí, isso, aqui na frente, aqui, já aconteceu vários acidentes aqui, já deu de moto, caí aqui na beira da cerca aí, então aqui é um trecho que passa carroça, passa máquinas agrícolas, as crianças esperam o ônibus ali do outro lado da rua, não tem uma parada ali, ó, os caras não respeitam, sabe? Tem que falar da poeira aí, que aqui é um lugar bom para a gente morar, mas a poeira, vou te contar uma coisa, né, cara? A poeira é federal, e tem muito aí. É motoqueiros também aí, com a moto direta aqui, porque a brigada aqui passava direto aqui, mas agora sumiu, cara. Acho que uns quebra-mola ali da reciclagem para cá, uns três quebra-mola adiantaria muito, porque precisa ver agora no meio-dia aqui, o movimento de criança para o colégio, cara. Daqui a pouco começam a vir as carroças do lixão também. Então, esse trecho aqui é o trecho mais estreito, vai estar esse aqui e ali perto do ferro velho ali, ó. Pode ver, ele tem uma cabana aqui adiante ali, o trecho mais estreito, cara. Então, é... onde dá uma carroça ali, um carro não tem, aí tem gente que tem que... Os caras passam aqui por cima da calçada com o carro vazio para poder desviar as carroças. Isso aqui eu vou te dizer para ti, se começar lá da ponta, olha lá, ó. Lá daquela ponta da vila, olha lá, porque lá é o mais movimento. Aham. E botar no mínimo, no que passar da ponte ali, por aquela paradinha ali, botar um quebra-mola, e mais aqui na ponta a outra, e por essa mediação aqui, mais uns dois aqui, ó. Que é para o pessoal, esses dias pegaram a minha filha ali, o cara pegou a minha filha ali, pegou... Simplesmente vinha na velocidade louca, simplesmente se foi por aí afora aí. Imagina aí, vai reclamar para quem? Para ninguém. Sim. Então, tu acha que seria um ideal botão quebrar-mola para reduzir a velocidade? Quebrar-mola para reduzir a velocidade disso aí. Porque isso aí, os caboclo aí, às vezes cruzam aí, parece que vão levantar tudo para cima. E é onde tem bastante movimento de criança. Tem bastante. Porque isso aí, sabe o quê? Tem muitos, tem muitos aí que confundem, quer ver, ó. Às vezes pecha num cachorro, ah, é um cachorro. Não, mas é um cachorro, é um ser vivo. Então, ele simplesmente, ele vai pechar numa pessoa também, né?